Boa noite. Boa noite, companheiros, companheiras. A gente está dando início aqui à nossa live dos 35 anos do Grupo Tortura Nunca Mais. Mas teremos esse momento hoje e um momento amanhã. O Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro está fazendo esses 35 anos de luta. É um grupo que se formou, e Vitória vai falar melhor sobre isso, se formou logo após, no momento em que a ditadura estava terminando, a ditadura empresarial militar brasileira estava nos seus últimos anos, em 1985, e ao longo desses 35 anos veio lutando não só em relação aos crimes cometidos na ditadura, mas por toda a continuidade da violência de Estado, e pela violência de Estado em todos os momentos da história do Brasil. Então, esse aniversário tem como um dos marcos dele o primeiro seminário realizado pelo Tortura Nunca Mais, que a gente tem esse livro do primeiro seminário, organizado pela companheira Branca Heloísa, e que foi um seminário que envolveu uma série de militantes, de artistas intelectuais, e dando início, então, aos trabalhos do Grupo Tortura Nunca Mais. Logo, nos primeiros momentos do grupo, também, uma das realizações em relação à questão dos mortes e desaparecidos da ditadura, junto com a Comissão de Familiares de São Paulo, do Grupo Tortura Nunca Mais também, de Pernambuco, foi a realização do dossiê dos mortes e desaparecidos a partir de 1964, que está nesse livro aqui. Em 89, já nos últimos aninhos mesmo do período da ditadura, uma vez que a gente tem as eleições em 89, e o primeiro governo eleito em 90, o grupo institui a Medalha Chico Mendes de resistência. E a Medalha Chico Mendes, ela, como o próprio nome diz, leva o nome de um assassinado pelo latifúndio, pelas forças empresariais do latifúndio no campo, o Chico Mendes, um grande lutador conhecido de todos nós, e também vem, entre os homens anajados da medalha de Chico Mendes, da primeira medalha de Chico Mendes, também tem os três assassinados na CSN pelo exército, durante a greve, entre outros. Então, a medalha, desde então, a medalha é um também importante momento em que a gente homenageia lutadoras, lutadores, organizações das mais diversas lutas sociais pelos direitos humanos, por uma sociedade humanitária, nacional e internacionalmente, no campo, nas favelas, indígenas, não só do período da ditadura, mas também sempre lembrando daqueles que caíram durante a ditadura. Nos 20 anos da medalha, a gente também produziu esse livro aqui, quando a medalha fez 20 anos, que tem todas as homenagens realizadas até então. Então, para a gente iniciar esse momento de reflexão sobre os 35 anos, a gente achou por bem fazer esse debate aqui sobre os mortos e desaparecidos, sobre os desaparecimentos forçados, tanto no período da ditadura, contra os desaparecimentos forçados historicamente que o Estado realiza no Brasil e aí no período atual. Então, a gente chama a Vitória Grabois, que foi presidente do grupo, já foi da diretoria em diversos momentos, faz parte da diretoria colegiada hoje, e a Gisele Florentino, que faz parte da iniciativa Direito e Memória e Justiça Racial, que faz um trabalho incrível no Rio de Janeiro, na região da Baixa da Fluminense. Vou abrir, então, para elas se apresentarem. Vitória, depois de Zé. Vitória. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Boa noite, amigos e amigas do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Eu sou Vitória Grabois, atualmente na diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais. Sou familiar de três desaparecidos políticos da Guerrilha do Araguaia. Meu pai, Maurício Grabois, meu irmão, André Grabois, e meu primeiro marido, Gilberto Olímpio. Eu tenho muita honra de participar desse grupo, que está hoje, nessa semana agora, está completando 35 anos de existência. um grupo que é do movimento social. A gente sempre faz questão de dizer isso. Nós não somos uma ONG na acepção pura da palavra. Vemos do movimento social um grupo formado por familiares de mortos e desaparecidos políticos, por ex-presos políticos e por pessoas que são lutadores, que lutam pelos direitos humanos, que lutam contra a impunidade, que lutam para um Brasil mais justo, que não haja tortura, que não haja discriminação racial, que não haja discriminação contra as mulheres, que não haja discriminação contra os nossos companheiros chamados LGBT. E a importância se deixou cooptar por nenhum partido político, por nenhuma entidade que vive, que sobrevive, a palavra é essa, que sobrevive com as doações dos companheiros, dos familiares. E essa nossa, aproveito aqui, eu queria homenagear a todos os meus companheiros, todas as minhas companheiras que lutam, que lutamos juntos, nesses 35 anos, alguns mais, os jovens não podem ter lutado 35 anos, porque quando o grupo surgiu eram crianças. mas eu queria que prestar a minha homenagem, me reverenciar a duas companheiras que foram fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais e tiveram um papel muito importante na fundação do grupo e na consolidação do grupo, que é Maria Dolores Teres, a nossa querida Lolinha, e Célia, e Cleia, desculpa, e Cleia Moraes, mãe de Sônia Angel Jones, desaparecida política à época da ditadura militar. Não estou ouvindo. Avisa que o microfone dele está fechado. Olá, gente, boa noite. Me chamo Gisele, eu sou coordenadora da iniciativa Direita à Memória, Justiça Racial, a iniciativa se sente muito honrada em fazer parte dessa homenagem aos 35 anos do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro. É um grupo sempre combativo, imprecedível para o enfrentamento das violações do Estado e na garantia da democracia. A iniciativa Direita à Memória, Justiça Racial, ela é uma organização social que atua com ações ao enfrentamento das violações do Estado. A gente busca sempre debater segurança pública na faixa da Fluminense a partir da centralidade do racismo e do combate aos privilégios da branquitude, que são históricos nesse país. A gente entende a luta por reparação histórica, ela perpassa o direito à garantia de memória e justiça racial. E é isso, a gente vai construir um pouco desse debate dos desaparecimentos forçados, principalmente o impacto dele diretamente na faixa da Fluminense. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Vida Longa, Tortura, Nunca Mais. Rafa, está com muitos. O que mais acontece agora nesse momento de live, de distância, é a gente ficar se perguntando se está alguém ouvindo a gente e a gente falar se está ficando mudo. Então, agora vamos dar início às exposições, de fato, sobre a questão do desaparecimento forçado ontem e hoje. Eu queria só que eu esqueci de falar sobre a live de amanhã. É importante, então, anunciar também a live de amanhã, que vai ser nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com a Elisa Greco, a Bisoca, a nossa companheira do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, lá de Minas Gerais, de BH, o Acácio Augusto, professor da Unifesp, e mediado pela nossa companheira Joana Ferraz, também da diretoria do Tortura, Nunca Mais, aqui do Rio de Janeiro, que vai ser sobre aparato de repressão e serviços de informação e segurança ontem e hoje também. É importante, então, dando início aqui, vamos começar também pela Vitória, pela fazer a exposição dela, e depois Gisele, a gente marcar, então, que esse debate sobre o desaparecimento forçado que a gente faz aqui é por entender que é um elemento fundamental da história do Tortura, Nunca Mais, mas que também é um elemento que a gente precisa aprofundar a reflexão ainda mais, porque faz parte de uma política que perpassa a história do Brasil inteira, desde que o Brasil ainda não se chamava Brasil, com a chegada dos portugueses, então, os processos de desaparecimento forçado e também de assassinato pelo Estado fazem parte dessa história, então, para a gente é fundamental discutir isso, entender, lembrando agora dados recentes, recentes, por exemplo, que a gente que servem para a gente refletir sobre isso, e eu coloco aqui como uma provocação também, de que durante a própria ditadura, um dos grandes carrascos da ditadura, assim conhecido como o grande carrasco da ditadura, o Fleury, ele era um uma das lideranças dos esquadrões da morte e que assassinava e desaparecia não apenas com aqueles que hoje em dia o Estado reconhece como oficialmente mortos e desaparecidos da ditadura, mas com milhares, dezenas de outros, centenas de milhares de outras pessoas, se a gente juntar também com todos os assassinatos, desaparecimentos que a gente vê no campo, entre os indígenas, nas periferias urbanas e nas favelas. Então, fica essa provocação que eu sei que o debate vai ser bom, começando por Vitória. Bom, uma live só não daria para a gente discutir toda a questão da violência no Brasil, porque a violência no Brasil começou no dia que Cabral chegou aqui e disse desculpe o Brasil, o primeiro país descoberto no mundo, desculpe o Brasil, eu vou fazer um recorte, vou falar sobre o período da ditadura militar, porque para a gente fazer esses históricos, a gente pode aqui levantar, fazer comparações, dar como exemplo esses desaparecimentos e essas prisões, quer dizer, o Brasil não é como se botava na ideia que o Brasil é um país de pessoas boazinhas, não, a violência sempre surgiu contra o povo brasileiro, o povo brasileiro sempre se revoltou nas grandes revoltas, a revolta praeira no Rio Grande do Sul, no Maranhão, a cabanagem, em Pernambuco, mas é que o tempo não dá, então eu vou começar sobre a questão, as prisões também, as prisões que aconteceram durante o governo de Getúlio no Estado Novo, mas era, por exemplo, no Estado Novo eram as prisões, eles prendiam e torturavam os comunistas, quer dizer, tinha um foco, os comunistas eram presos e eram torturados, e alguns morriam, mas não a quantidade como foi durante a ditadura civil militar no Brasil. Então, a história do desaparecimento político dentro da ditadura tem também uma característica diferente de todas as lutas que tivemos, que o Brasil teve, as lutas como Canudos, como tantas outras lutas do povo brasileiro, a época da ditadura militar, além da gente ter operários e camponeses lutando contra esse regime de exceção, nós também tínhamos uma nova camada que tomou frente à luta e que foram os estudantes universitários, estudantes secundaristas, mas no maior número estudantes secundários, estudantes universitários que vinham das camadas médias e altas da população brasileira, era algo inédito. A figura do desaparecido político durante a ditadura militar apareceu durante o governo do famigerado Emílio Carrastazu Médici, porque até então, no início, de 64, até a posse do seu governo, durante a tortura, muitos dos nossos companheiros morreram, mas alguns corpos foram entregues e muitos corpos não foram entregues, mas pelo menos a família, quer dizer, se é pelo menos, mas a família recebia um documento que o seu familiar havia morrido e eles formavam um teatrinho, diziam que morria porque tinha resistido à prisão, que fugiu, que veio um carro, que atropelou, a mesma história que se repete hoje nas favelas do Rio de Janeiro. Nada mudou, continua a mesma coisa. Mas a situação dessa, como esses rapazes e essas moças eram das classes médias, e das classes médias, da chamada classe média alta do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente, de Minas e do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil, as mães dessas pessoas podiam contratar, mães e pais, a família, podiam contratar advogados famosos, advogados que tinham essas condições. E muitas delas saíam, por exemplo, eu trabalhei em uma pesquisa na Escola de Serviço Social da UFRJ, depois o UNEP, no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ, e nós trabalhamos com essas mulheres, as mulheres mães da ditadura, as mulheres mães, irmãs e esposas da ditadura, e as mulheres que naquela época que começou a pesquisa no ano de 2002, das três grandes chacinas emblemáticas do Rio de Janeiro, que foi a chacina de Acari, Vigário Geral e Candelária. Só que naquela época eu já tinha, não era nenhuma menininha a mais, eu tinha a impressão que nós íamos dali, partindo, e íamos denunciar todas essas atrocidades e essas chacinas iam diminuir. Mas cada vez que a gente avançava a pesquisa, que a gente ia para a gente ir longe, que a gente conversava com outras mulheres, apareceram outras chacinas, a chacina do Morel, a chacina do... do Caju, a chacina da Baixada, e aí foi. E hoje em dia são números que não dá nem mais para contar. Cada dia é um número imensurável. Mas eu vou fazer o recorte da ditadura militar contando como começou essa luta para que as buscas... Então, isso começou com as mães, né? Então, eu tenho exemplos de duas mães. A mãe da Isis de Oliveira, a Isis que morava em São Paulo, que eu tive o privilégio de entrevistar essa senhora, num apartamento dos Jardins, classe altíssima. Quando eu cheguei lá, levei até um susto ao entrar na casa. E sabe o que ela fazia? Ela largava o marido, uma mulher que hoje deveria estar na casa dos 90 a 100 anos, ela largava o marido, saía de São Paulo domingo à noite, vinha para o Rio, e de manhã cedo ela batia ponto no CENIMAR, atazanando a vida das assistentes sociais, das psicólogas do CENIMAR, atazanando a vida dos oficiais para saber onde estava sua filha. Mas ela levou anos fazendo isso. A outra mãe, que também saiu, essa ainda foi mais longe, foi a dona Sirene Moroni Barroso, uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que inclusive participou de uma das mesas representando as famílias, o que ela fez? Ela foi para a Europa, ela foi para procurar amnistia internacional, foi procurar a igreja católica, foi procurar o Cáritas, foi procurar a igreja protestante, metodista, depois ela foi para a Araguaia para saber o paradeiro da sua filha. Essas mulheres iniciaram uma luta solitária, uma luta individual e uma luta clandestina, porque estávamos em plena ditadura militar, elas não tinham, elas não eram politizadas e o que mais interessante, elas tomaram consciência política na luta para encontrar os seus filhos, isso que é importante. E essas mulheres que começaram de uma forma individual, elas começaram a se encontrar na frente dos quartéis, começaram a se encontrar na frente das delegacias de polícia, nos tribunais, e começaram a se juntar. muitas dessas mulheres fundaram o Movimento Feminino Pela Anistia e Liberdades Democráticas e, já no final dos anos 70, 76, lá 77, brasileiros que eram exilados políticos, que tinham para o exterior, fundaram o Comitê Brasileiro Pela Anistia. Então, nós tivemos o primeiro Comitê Brasileiro Pela Anistia fundado em Paris, que depois tivemos o Comitê Pela Anistia do Rio, São Paulo, vários estados do Brasil e que aí a luta passou a ser uma luta coletiva, deixou de ser uma luta individual para buscar os desaparecidos, a localização dos seus restos mortais e nós podemos ter, sabermos quais foram as circunstâncias da morte. Aí inicia uma luta, começa uma luta pela anistia, que a gente, que se lutava pela anistia ampla, geral e restrita, mas que nós não conseguimos essa anistia ampla, geral e restrita. Foi uma anistia super restrita, que tem um grande entrave, que no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei da anistia, que eles falam dos crimes conexos e os militares interpretam esses crimes conexos da cabeça deles, que eles dizem que o crime conexo também abrangia os militares. Crime conexo não foi feito para os agentes públicos, não foi feito por aqueles que mataram, que assassinaram, que desapareceram com milhares de brasileiros. Crime conexo foi para nós, vamos dizer assim, que lutamos contra um regime repressor no nosso país. Mas essa lei da anistia, claro, não foi como nós queríamos, mas o que aconteceu? Nós, os presos políticos, saíram da cadeia, nem todos, no primeiro momento, aqueles que eram chamados crimes de sangue custaram a sair. quem estava na clandestinidade, como é o meu caso, eu vivi 16 anos na clandestinidade com outro nome, eu pude voltar ao convívio social e como eu, milhares de companheiros, voltamos ao convívio social e aí, no meu caso específico, a partir de 1980, eu fui atuar no Comitê Brasileiro pela Anistia do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Comitê Brasileiro pela Anistia no Rio de Janeiro, estava se organizando uma caravana de familiares à região da Araguaia. Essa caravana tinha o apoio do CBA, claro, tinha o apoio da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que era dirigida por D. Paulo Evaristo Arnes, que foi um grande defensor que muito ajudou os familiares de mortos e desaparecidos políticos no Brasil, o apoio da UAB Federal e o apoio do Movimento de Direitos Humanos do Pará, que nos deu todo o apoio logístico. Então, foi a primeira grande caravana que, quando fomos para a Araguaia, desvendar, abri em plena ditadura militar e que nós andávamos pelas estradas vicinais da Transamazônica e pela própria Transamazônica e éramos perseguidos pelo exército brasileiro com as mães todas velhinhas, como eu hoje estou. Naquela época, eu tinha 35 anos e as mães já eram como eu hoje, de cabelo branco como eu estou agora. Então, talvez eles tenham respeitado um pouco o cabelo dos brancos das mães e dos pais que estavam conosco. E nessa ida a Uruguai, nós descobrimos uma vala que uma mulher nos indicou que estava enterrado um dos guerrilheiros da Uruguai, que era o João Carlos Rai Sobrinho, que era um médico que tinha, que era um grande médico, que tinha curso de mestrado em cardiologia na Europa e que largou tudo e foi cuidar da população pobre do Araguaia. Em 1982, com a chamada redemocratização, os nossos companheiros que vieram da Europa, que eram exilados, que saíram da cadeia, fundaram um partido político. A maioria foi, fundaram vários partidos. Quer dizer, um partido político novo, dois, tem o PDT, alguns foram para o PDT, um número muito menor, mas a grande maioria foi para o PT. E nós, familiares de mortos e desaparecidos políticos, ficamos órfãos outra vez. Nós não tínhamos mais uma entidade que nos pudesse congregar e que a gente continuasse essa luta. E aí, em 1985, como o Rafael já falou, não vou repetir aqui porque o tempo é curto, surge o Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, que congrega os familiares novamente e a gente junto, porque a luta é coletiva, a gente tem que lutar coletivamente para lutar coletivamente contra a tortura, contra a impunidade, não adianta uma voz sozinha, nós temos que estar em conjunto, que isso nos fortalece, nos fortalece e fortalece a luta. E aí surge o Grupo Tortura Nunca Mais, e como o Rafael falou já no início, teve várias ações, no início o grupo, o grupo parte, quem é governador do estado do Rio de Janeiro é o doutor Nilo Batista, que substituía o Brizola, que era candidato a presidente da República, teve que sair da governança e assumiu Nilo Batista, que abre os arquivos do DOPS do Rio de Janeiro e do Instituto Evandro Éboli, não, Carlos Éboli, para o grupo fazer pesquisa. Aí o grupo inicia pesquisas dentro do arquivo público do Rio de Janeiro e do Instituto Médico Legal e do Instituto Carlos Éboli, e descobre que existem três cemitérios no Rio de Janeiro que têm valas clandestinas que foram enterrados como exigentes alguns opositores do regime militar. E onde tinha um número maior desses foi no cemitério de Ricardo de Albuquerque, depois também tem alguns no cemitério da Cacuia e outros no cemitério de Santa Cruz, que nós não conseguimos chegar lá. Foram 14, e contando para vocês que acho que no ano de 2000, esqueci, acho que 2011, o grupo conseguiu construir lá dentro do cemitério de Ricardo de Albuquerque um memorial em homenagem aos 14 companheiros que desapareceram ou que morreram durante a ditadura militar no Rio de Janeiro. Eu acho que isso foi um grande feito do grupo Tortura Nunca Mais. Em São Paulo, as famílias começaram também a procurar seus entes queridos e foram para o cemitério de Perus, onde foram abertas as valas, com o auxílio da nossa querida companheira, a Luísa Erundina, que era a prefeita da cidade de São Paulo e que deixou que as famílias fizessem essas pesquisas, fizessem essas buscas. Então, assim, se inicia as buscas pelos mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. O grupo, nesse meio tempo, também em 82, os familiares dos mortos e desaparecidos da guerrilha do Araguaia entram com uma ação na Justiça Federal pedindo que o governo abra os arquivos da ditadura e diga quem o Estado repressor matou, quem o Estado repressor desapareceu, aonde estão as ossadas dessas pessoas, aonde essas pessoas foram enterradas, quem foram os alboses que mataram, quem foram os alboses que torturaram esses brasileiros. Mas, foi uma ação que perpetuou de 82 até 2004, quando, em 2004, entra uma nova juíza na primeira vara da Justiça Federal de Brasília, que ela dá uma ação, o heredito da juíza foi favorável aos familiares, que o Estado brasileiro tinha a obrigação de nos ajudar nas buscas, de procurar e de localizar todos os 69 guerrilheiros que desapareceram no Araguaia. Mas, só que, na época, nós estávamos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que recorreu, recorreu à sentença, e ela foi para a segunda instância e, em 2007, caiu na mão do juiz da Justiça Federal, da Justiça Federal, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça, o doutor Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki, que referendou a sentença da juíza em 2007. Mas, ao lado disso, em 1995, já 1995, o presidente da República de então, Fernando Henrique Cardoso, tinha ido ao Washington, e o Washington, ele fez uma entrevista coletiva com vários jornalistas, inclusive jornalistas brasileiros. E lá, pelas tantas, uma jornalista brasileira levanta e fala assim, presidente Fernando Henrique, qual é a política do governo brasileiro atualmente em relação aos mortos e desaparecidos políticos do Brasil? Ele falou assim, agora não vou te dar nenhuma resposta, quando chegar no Brasil, você me procura que a gente vai conversar. Só que ela respondeu o seguinte, doutor, presidente, eu já sou cidadã americana, eu moro nos Estados Unidos, eu sou irmã de Pedro Alexandrino, desaparecido político na guerrilha do Araguaia. Então, essa manifestação dessa jornalista foi publicada em todos os jornais americanos, no Washington Post, no New York Times, e aí, o que o Fernando Henrique fez? Assim que ele chegou no Brasil, ele procurou o deputado Nilmário Miranda, que era o relator de um pré, um projeto, um anteprojeto de lei, que foi redigido por doutor Hélio Bicudo, que foi perseguido pela ditadura militar, e que no final foi um dos autores do pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a contradição. Então, ele aqui chegando, aqui chegando, aí eles começam a criar a lei, a que seria a lei 9.140, barra 95, porque ela foi 95. Nesse primeiro momento, eles só queriam fazer, iniciar as buscas, iniciar os trabalhos com os desaparecidos. Aí o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro teve uma posição importantíssima, junto com a Comissão de Familiares de São Paulo, que colocou assim, não, nós não vamos só lutar, descobrir o que aconteceu com os desaparecidos políticos. Nós também queremos uma resposta pelos mortos, como é que os ditos mortos, porque muitos desses mortos nunca nem foram enterrados. Isso que é, porque fala mortos, a pessoa pensa que chegou lá e que enterrou a pessoa, mas não, muitos nem foram enterrados, ganhava lá uma certidão, uma certidão de morte presumida, é isso que acontecia. Então, a luta do grupo Tortura Nunca Mais foi muito intensa. Então, essa, e aí, finalmente, ele cedeu ao nosso pedido e a Lei 9.140 se estendeu a todos os mortos e desaparecidos políticos no Brasil, que naquele momento a gente tinha uma conta, porque era grupo, chegamos a 494 mortos e desaparecidos. E que Fernando Henrique dizia que aquilo era a Comissão da Verdade, não era, a Comissão da Verdade. A lei, ela tem vários itens, mas os dois itens que eu acho, que foram mais importantes, era iniciar as buscas, era iniciar as buscas e dar uma reparação pecuniária e um atestado de óbito. Um atestado de óbito que é uma indecência dada no governo de Fernando Henrique Cardoso, que nada mais é do que um atestado de morte presumida. Um atestado de óbito que diz assim, quando a pessoa faleceu, porque o Lio Mário, voltando, tinha, recebeu um relatório da Marinha com a data das pessoas que desapareceram, mas só o ano, não dava um mês nem um dia. Então, é assim, quando a pessoa morre, você bota dia tal, do mês tal, do ano tal. Vem assim, dia tal, lei 9.140, mês tal, dia 9.140, ano, 1973, porque os grandes, os desaparecidos foram entre 72 e 74, sendo 73 o pior ano, o ano que teve mais desaparecidos políticos no Brasil. Então, a causa da morte, a lei 9.140. Agora, foi o único ganho assim, que, por exemplo, no meu caso, que eu era casada com comunhão de bens, nada podia fazer, só com autorização do marido, não sei que bens, eu era casada, ninguém tinha bem, ninguém tinha nada, ser casada com comunhão de bens. Eu passei, eu deixei de ser uma cidadã, no meu caso especial, de segunda categoria, e passei a ser uma cidadã de primeira categoria, porque eu me tornei, meu estado civil, era viúva, porque até então, eu não era casada, eu não era viúva, não sei o que eu era, essa é a situação, quer dizer, a grande, e o que o Fernando Henrique fez? O Fernando Henrique deu a reparação peculante, como se fosse um calabouca, vamos pagar essa gente, que elas recebem esse dinheiro, e cada um vai cuidar da sua casa, vai comprar televisão, vai comprar geladeira, vai... Não, nós, não sei o que muitas pessoas fizeram, mas a maioria dos familiares, que eram altamente politizadas, que inclusive, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, os juízes ficaram impressionados com a posição política, com o nível político das famílias, que é algo importantíssimo, isso tem que ver, os familiares da maioria do Brasil são pessoas com nível político, sabem o que querem, politicamente, isso só nos favoreceu para a gente continuar a nossa luta, e dentro, claro, para poder reparar toda essa gente, ele criou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que era vinculada, que era vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos, tá? Então, aí começa, vamos dizer assim, a partir dessa lei, a gente quer iniciar as buscas, começa o trabalho dessa comissão, de uma maneira muito devagar, como sempre, e essa comissão tinha que fazer buscas para saber o desaparecimento de todas essas 494 pessoas, ela se ateve aonde? Ela se ateve em Perus, que foi um trabalho das famílias, ela se ateve na questão do Araguaia, que foi, que foi também um trabalho iniciado, iniciado pelas famílias, e aqui em Ricardo de Obuquerque, no Rio. Olha, eu falei muito, eu vou dar uma, eu paro na lei 9.140, para depois a gente poder discutir mais a sentença do Araguaia, eu queria dar a palavra, Rafael, dar a palavra para a Gisele, para que ela possa também, para que ela possa expor toda a questão da violência hoje, que está acontecendo nos nossos dias, e daí a gente parte para falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, e sobre a sentença da guerrilha do Araguaia. Múltiplo. Maravilha, Vitória. Vamos passar então para a Gisele, vai ser muito bom depois você retornar na questão da sentença do Araguaia, porque eu acho que ela tem tudo a ver com as lutas, com a ampliação das lutas nesse campo, que é também o que a iniciativa traz para a gente, que é um olhar sobre essas lutas a partir do debate racial, do debate entre os trabalhadores, as trabalhadoras, e eu acho que esse é o debate que a gente está realizando aqui. Então, vou passar agora para a Gisele, que... Valeu, Rafa. Oi, gente, boa noite. Como eu falei, meu nome é Gisele, eu sou coordenadora da iniciativa Direito à Memória, Justiça Racial, como organização social da Baixada Fluminense, que faz enfrentamento à violência do Estado, e principalmente os privilégios da branquitude, defendendo sempre o direito à memória, e a justiça racial. Ficamos, assim, muito felizes e honrados em receber o convite para participar dessa live de 35 anos de combatividade e enfrentamento às violações do Estado. E aí, a gente queria trazer um pouco de um recorte que a iniciativa vem trabalhando sobre entendimentos ao que são desaparecimentos forçados. A violência racista do Estado brasileiro, ela continua retirando o filho de suas mães nas periferias, nas favelas, nos subúrbios, as lutas protagonizadas pelas redes de mães e familiares vítimas da violência do Estado são importantes exemplos de movimentos sociais que são liderados por mulheres negras e que fazem o enfrentamento ao racismo institucional e denunciam as distintas faces da violência do Estado e seguem construindo a justiça racial para além dos limites das instituições governamentais. A iniciativa, ela entende que as desigualdades raciais e sociais impactam diretamente na vida da população negra pobre e periférica. Por isso, entender o debate desaparecimentos forçados precisa ir além dos marcos históricos dados por uma universidade branca e de um pensamento colonizador para conseguir compreender de fato os impactos sociais dos instrumentos de mecanismo de tortura e violência. e aí a gente faz uma contextualização anterior de um passado histórico brasileiro que é estrutural na sociedade hoje para entender como esse processo de desaparecimento de forçados perpassa toda a história do povo negro e desse povo negro afrodiaspórico. No Brasil, o aprisionamento é retirada forçosa de corpos de seus territórios africanos, ele perpassa toda a formação social e econômica brasileira desde o tempo de colonização até o atual período dito democrático. O sistema colonial ele deixou sim um rastro de extermínios de povos originários por escravização pilhagem expulsões expropriações uma pesada doutrinação cristã uma violência e expoliação por onde passou todas as expedições ditas civilizatórias. Foram cerca de 12,5 milhões de africanos e africanas transportados para as Américas de forma forçosa durante o período escravocata em quase 20 mil viagens. Ressaltando que 2,5 milhões de pessoas africanas e africanas morreram durante o translado porque sucumbiram a um processo de expropriação e de humilhação e de dor corporal gigante. E a gente entende que o Brasil foi um dos principais destinos do tráfico negreiro das Américas. 5 milhões de pessoas escravizadas foram trazidas para o Brasil. E assim inicia o nosso processo de formação histórica e social tendo racismo estrutural como um grande alavanca de acumulação. E aí o grau de violência na captura de negros e negras do continente africano e o processo de desumanização e em seguida sua transformação em simples mercadorias dispostas nesse comércio ultramarino sendo refém direto desse processo de acumulação e garantia do capital deixaram marcas durante toda a formação social brasileira. Por isso o violento nascimento do capitalismo está totalmente associado à escravidão do povo negro servindo como uma alavanca do processo de acumulação originário. Então a gente não tem como dissociar a formação e a consolidação do capitalismo sem o processo escravocrata. E uma das principais determinantes nesse período escravagista foi o caráter violento na captura do povo africano viabilizado através de instrumentos e mecanismos de tortura sequestro a dominação desses corpos negros. A realização dos desaparecimentos forçados a gente não tem como entender ela politicamente não se origina apenas no período de ditadura empresarial militar na América Latina e sim ao longo de todo o processo brutal de colonização do continente que foi marcado pelo extermínio dos povos originários pela subjugação dos povos africanos pela pilhagem pela espoliação pela destruição completa de recursos naturais entre outros processos dramáticos de humilhação e subordinação das colônias para uma inserção subordinada dos países latino-americanos dentro da fase industrial do capitalismo mundial e a formação desse Estado completamente dependente aos mandos dos países europeus e avançados ditos avançados por isso a gente a gente na iniciativa está fomentando a discussão sobre os métodos de desaparecimento forçados serem utilizados constantemente como forma de terror do Estado em diferentes tempos históricos e sob distintas condições ressalta-se que nos dramáticos anos da ditadura empresarial militar na América Latina o desaparecimento forçado foi empregado como um instrumento político de amplo cerceamento de liberdade e cassação de direitos políticos mas isso não quer dizer que durante o período democrático não haja o processo de desaparecimento forçado de corpos o caráter de privação de liberdade através da captura da tortura da mutilação e outros métodos torpes de desumanização e controle de corpos durante a vigência do período estadual brasileiro deixaram marcas latentes na memória social e na atuação política nessa sociedade dos dias atuais e aí quando a gente pega o perfil de pessoas que foram de fato tirando seus corpos desaparecidos que foram mutilados que foram executados são a maioria de pessoas pretas periféricas faveladas e não um corte tradicional dado por essa universidade a gente entende que as trações de elite e organizações políticas internas ou não ao Estado que possuem o monopólio de poder político nos territórios nessa sociedade utiliza-se de formas de captura de tortura e execuções para eliminar seus opositores políticos a gente já viveu num período de eleições e aqui na Baixada Fluminense isso fica muito nítido a iniciativa fez um levantamento sobre os impactos das milícias e das eleições a gente conseguiu identificar que 12 pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores foram executados durante o período de eleições que inicia de 2019 para 2020 e como essa relação de milícias poder político interno do território está ligada a instrumentos de tortura de violações e desaparecimentos de corpos só que infelizmente no Brasil não há uma tipificação ainda para os crimes de desaparecimentos forçados mesmo havendo inúmeras recomendações internacionais sobre a temática e principalmente pelo grau de omissão do Estado sobre os incontáveis casos de desaparecimentos de corpos que ocorrem em áreas periféricas e faveladas os casos que deveriam ser tipificados como desaparecimentos forçados acabam sendo alocados de forma decadente muito leviana na categoria de pessoas desaparecidas essa completa ausência da categorização sobre desaparecimentos forçados ela apenas evidencia o nítido desinteresse político para as investigações desses casos por parte do Estado afinal a maior parcela dos casos de desaparecimentos forçados envolve agentes ou ex-agentes de segurança pública e pessoas da estrutura institucional interna do próprio Estado só que a gente precisa entender também que a maior parcela dessas violações principalmente em áreas faveladas predominantemente pretas essa maior parcela das violações cometidas pelos Estados elas não chegam nem ser registradas que tem a problemática da subnotificação mas também tem uma outra questão que se as metodologias utilizadas pelos órgãos oficiais dos Estados ela não está disponível para livre acesso da sociedade e os procedimentos metodológicos eles são alterados de acordo com os interesses do Estado para esconder a ineficiência da política de segurança pública que não trata o enfrentamento ao racismo institucional como uma questão estrutural espia dorsal desse modelo de enfrentamento à militarização de fato muito pelo contrário a gente pode pegar por exemplo os dados do INSP do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro que são dados que a gente não consegue ter acesso às notas metodológicas e muito menos como foi seu cálculo ou sua construção a gente apenas sabe que são retirados a partir de boletins de ocorrência colocados nas delegacias então aí já parte de um pressuposto que é a narrativa do policial que já é a narrativa do Estado a gente conseguiu fazer um levantamento de dados sobre pessoas desaparecidas e descobrimos que 60% do total das pessoas desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro são pessoas desaparecidas na região da Baixada Fluminense então a gente consegue perceber de fato que é um número uma parcela muito volumosa de pessoas que desaparecem na Baixada Fluminense nesse caso não está nem sendo empregada ainda a categoria desaparecimentos forçados e aí a metodologia desses dados oficiais elas não englobam os casos de desaparecimentos forçados isso dificulta ainda mais epa a porta isso acaba dificultando ainda mais a possibilidade de quantificar o real número de pessoas vítimas da violência urbana que são executadas pelo Estado a gente entende essa relação de Estado não apenas as facções de tráficos mas também a milícia como missão e como participação ativa do Estado não dá mais para a gente debater políticas de drogas é apenas com o debate de os meninos varejistas que ficam na favela segurando radinhos está falando de uma mega estrutura uma indústria de armas e de drogas em nível comercial com uma exploração gigante e não dá mais para a gente apenas tentar invisibilizar na verdade o papel do Estado na construção e na operação dessas políticas nessa mega indústria de armas e de drogas internacionalmente quando a gente vai pegar o perfil dessas pessoas que são desaparecidas e no caso desaparecimentos forçados a gente também percebe que a maior parte dessas vítimas são de pessoas são jovens pretos e pardos com baixa escolaridade do sexo masculino e moradores de favelas e periferias o histórico da violência urbana da Baixada Fluminense é marcado cotidianamente pelo desaparecimento de corpos por mortes que também são ignoradas pelas estatísticas oficiais as mães de vítimas da violência do Estado recebem uma série de informações diárias de jovens que sofreram esse tipo de violação na maioria dos casos desaparecimentos forçados eles ocorrem com envolvimento direto da própria polícia militar da própria polícia civil e atualmente de forma muito pungente da participação da milícia que atua nesses territórios atualmente as áreas com maior número de denúncias que a iniciativa recebe que as redes de mães recebem de depoimento de desaparecimentos forçados são as áreas de controle da milícia que de forma arbitrária e violenta encarceram assassinam e desaparecem com corpos dessas pessoas os corpos eles são descartados em sua maioria em cemitérios clandestinos ou em rios para impedir a identificação dessas vítimas então não é um processo que se finda apenas no período da ditadura empresarial militar hoje é utilizado também como um processo como um mecanismo e um instrumento de exercer poder dentro desses territórios periféricos e favelados principalmente e especificamente em áreas de milícia a gente percebe que na Baixada está ocorrendo um acirramento da disputa territorial entre frações de milícias nos últimos anos e aí a gente entende na iniciativa o debate de milícia que as milícias elas agem com um véu de legalidade do Estado elas chegam com esse véu de legalidade do Estado e aproveitam da legislação que legitima e isenta o abuso policial bem como de toda a parada de segurança pública para lucrar dominar assassinar e violar corpos em sua maioria corpos pretos e que aí utilizam desse véu de legalidade desse poder simbólico de agentes de repressão do Estado desse poder de polícia para de fato impor suas próprias regras e dominar esses territórios então a gente consegue compreender a milícia não como um poder paralelo ao Estado mas sim é o Estado a milícia é o poder do Estado é o que o Estado é o que o Estado garante para os territórios periféricos e favelados se hoje é a grande política desse Estado seja no legislativo no judiciário ou no executivo o desaparecimento forçado ele trata-se da privação de liberdade na Baixada Fluminense isso fica muito evidente que são pessoas capturadas presas sequestradas detidas retiradas do seu território contra a sua própria vontade seja pelo Estado diretamente pela polícia ou por qualquer organização política com ou sem apoio do governo essas facções de tráfico e as milícias sendo levadas para áreas desconhecidas torturadas mutiladas e executadas sem que haja vestígios ou rastro desses corpos qualquer evidência do crime e aí sem corpo não tem crime que é uma grande palácia que é difundida pela sociedade na verdade os corpos eles são descartados sempre em cemitérios clandestinos em rios em estradas e a iniciativa ela tem recebido uma série de denúncias que dado o escancaramento do poder da milícia nessas áreas essas organizações essas frações de milícia dando milícia não como um todo homogêneo pelo contrário há disputas internas entre distintas frações de milícia que elas não precisam mais desovar aquele corpo em rios ou em áreas mais distantes eles estão recebendo notícias de pessoas corpos que foram desovados em frente à extração de trem em praças em ruas com grande movimento inclusive nos últimos meses a gente recebeu uma denúncia em que a milícia desovou um corpo numa estrada na Serra de Madureira em Nova Iguaçu e colocou em todos os grupos de redes sociais daquele município exigindo que a família ainda fosse recolher aquele corpo daquele assassinato o grau de brutalidade de escancarar o poder de fato alcançou novos níveis níveis que a gente não tinha nem é isso níveis que a gente não tinha como prever na verdade a gente na iniciativa a gente recebe uma série de relatos e denúncias em 2019 a gente fez uma sistematização identificamos que 50 pessoas foram executadas e tiveram seus corpos torturados mutilados e deixados à margem do rio Guambu devido a uma um conflito e uma disputa territorial entre fações de milícias ficando evidente então a necessidade de garantir a criação da tipificação da categoria de desaparecimentos forçados para estimular essa investigação e elucidação desses inúmeros casos de prevação de liberdade o Estado ele deve ser sim responsabilizado por esse tipo de violação e garantir a reparação econômica e psicossocial para as vítimas familiares eu acho que a gente precisa de fato superar essa lógica punitivista e de controle de corpos que orienta toda a vida na sociedade capitalista essa incessante vigilância dos corpos é para coibir qualquer tipo de levante do povo contra as opções do capital por isso pensar uma sociedade com direito à segurança pública à proteção social para todos e todas é construir uma nova forma de sociabilidade não mais baseada no controle e na punição e muito menos nessa ordem burguesa e a iniciativa tem um projeto político de construção de outras formas de sociabilidade e nos colocamos no front de uma série de debates de movimentos sociais e discussões trazendo sim uma incidência antirracista antipatriarcal e principalmente anticapitalista a gente quer de fato levar à frente um debate de desaparecimentos forçados não como um fim em si mesmo durante o período da ditadura empresarial militar mas entendendo ela hoje como atual esse debate e como ela vem reformulada e transformada nesse período dito de democracia representativa do capital e de governo historicamente progressistas como foram nos últimos ciclos de domínio governamental e na segunda-feira deixo um convite para todo mundo a iniciativa vai publicar no nosso site que é dmjracial.com um artigo do Delei da favela de Acari sobre a Luísa Maim e Luís Gama contando um pouco como era a relação dessa história de desaparecimento forçado de mãe e filho em um período afrodiaspórico para a gente que possa de fato trazer o debate de desaparecimentos forçados não marcado em um tempo como a universidade branca tradicional tenta colocar mas como ainda o impacto desaparecer com corpos de mutilar pessoas de retirar forçosamente corpos do seu território é muito atual e está sendo sempre revisto como instrumento de tortura e violência do Estado é isso obrigada Rafa vamos continuando o debate então Oi gente o debate está muito bom eu estou aqui olhando as mensagens a gente tem várias questões colocadas mas são mais questões inclusive de provocações de reflexão é mais diálogo sobre a questão sobre o fim da polícia sobre essa relação dos desaparecimentos forçados da ditadura e de hoje sobre como a falta de políticas em relação ao que foi o período da ditadura se desdobram para hoje também sobre a questão das violências estruturais apontadas pela Gisele durante a fala dela como se perpetuam tem uma pergunta aqui do Paulo sobre propostas legislativas uma pergunta mais direta para combater a questão dos enterros sem registros em cemitérios eu acho que é uma pergunta que fica aí para todo mundo porque ela atravessa essa história né e eu queria passar então para a gente poder desdobrar esse debate a partir dessas colocações que Vitória e Gisele colocaram né mas ainda né Vitória já adiantou né que que quer desdobrar ainda e aprofundar sobre a questão da sentença do Araguaia eu acho que todas essas essas provocações esses diálogos que foram sendo colocados aqui no chat também ajudam nessa reflexão né é e para retornar então também para Gisele eu acho que aqui também nessa mediação que faz parte da 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 luta aqui né da nossa convergência de luta né eu queria apontar um pouco como a história do grupo né atividade da iniciativa né as falas de Vitória as falas de Gisele eu acho que convergem a partir de trajetórias diferentes para lutas em comum né que tem essa questão que Gisele colocou no final que essa crítica profunda ao Estado né né essa essa necessidade de então ter autonomia em relação ao Estado para para tocar as lutas porque é o Estado que desaparece é o Estado que implementa a política racista independente do governo que a gente esteja falando né então isso é muito importante né essa crítica ao capitalismo mesmo né como como Gisele pontuou e como Vitória também sempre pontua né eu acho que a gente tem aí é uma convergência de lutas importantes e que seguimos juntos aí vou passar então para Vitória para ela ainda colocar as questões que ainda tem Vitória se você tiver a imagem também aí dos né aquela imagem clássica produzida por vocês né e pelo pelo Fernando né dos desaparecidos do Araguaia a gente também coloca aqui se não depois a gente coloca tá vai lá Vitória eu esqueci nós combinamos ontem que eu vou colocar mas eu esqueci porque também essas nós estamos assim também produzindo muitos vídeos para colocar no ar e nós estamos também a diretoria colegiada do grupo está responsável para ligar para uma série de pessoas nós temos companheiros assim bem velhinhos que não dominam não não dominam a a internet tal e eu fiquei presa me desculpa esqueci totalmente de mostrar depois se eu der aqui uma passagem eu posso mostrar eu queria eu deixei para falar sobre a sentença do Araguaia para o fim porque a sentença do Araguaia a importância da sentença do Araguaia não diz só respeito não diz só respeito ao Araguaia não diz só respeito aqueles combatentes aqueles que morreram no Araguaia e as suas famílias a sentença do Araguaia abrange todas as violações de direitos humanos cometidas no Brasil a sentença tem uma série de resoluções uma série de medidas de reparação que ela determina não só para em relação a sentença da questão do Araguaia mas ao Brasil a situação a conjuntura brasileira uma das medidas de reparação uma das medidas de reparação da sentença é que o Estado deveria tipificar o crime de delito de desaparecimento forçado seguindo os parâmetros latino-americanos porque o Brasil assinou a convenção latino-americana sobre desaparecimento forçado em 1994 lá se vão 26 anos mas essa essa convenção só internalizou dentro do Brasil ela só passou a ter efeito em 2016 quando a presidente Dilma Rousseff assinou um decreto já era os últimos dias dela ainda na presidência da república que ela ia se ausentar porque estava iniciando o processo do impeachment que ela assina esse decreto para que se torne viável a convenção de direitos humanos a convenção sobre desaparecimento contra o desaparecimento forçado seguindo os parâmetros latino-americanos o Brasil como sempre é o país mais atrasado em relação a toda política de direitos humanos nesse país eu que sempre fui representar o grupo várias vezes na Fedefam eu fico envergonhada me dá vergonha de falar o atraso que é o Estado brasileiro o Estado brasileiro é o Estado mais atrasado eles mexem com a gente lá até os mexicanos brincam o Brasil é o maior o Brasil é que é seu nós para os países latino-americanos nós somos os Estados Unidos nós somos os imperialistas mas nós não temos uma política de direitos humanos eficaz não se cumpriu vamos completar agora 10 anos agora em novembro da sentença do Araguaia o que foi cumprido? nada se cumpriu muito pouco sobre a sentença do Araguaia a sentença do Araguaia não foi cumprida os arquivos da ditadura não foram abertos agora nesse atual governo as poucas conquistas que nós tivemos que foi a comissão de anistia e a comissão especial de mortos e desaparecidos políticos elas foram totalmente desmanteladas elas não estão mais funcionando então uma política que você minimamente quer dizer os governos o governo da Dilma Rousseff teve que cumprir algumas demandas algumas demandas da sentença que aí a região a região onde se deu a guerrilha iniciar as buscas o que que eles encontraram? não encontraram nada nada os dois desaparecidos políticos que nós que nós conseguimos localizar que nós conseguimos identificar quem eram foram descobertos pelos familiares do Araguaia quando lá fomos quando eu disse pra vocês na primeira caravã em 1980 que nos demarcaram o lugar onde estava enterrado o médico João Carlos Rai Sobrinho a irmã dele a Sônia moveu mundos e fundos pra poder organizar novamente uma nova ida do Araguaia e só em 91 nós voltamos ao Araguaia já quem nos quem nos quem nos ajudou foi a comissão de a comissão de justiça e paz da Arquidiocese de São Paulo e lá nós descobrimos uma outra alçada que foi da Maria Lúcia Petit então o Estado brasileiro gastou milhares de dinheiro até o governo Temer foram gastos 13 milhões de reais para fazer as buscas ao Araguaia e nada 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 se fez e agora esse governo apresentou a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um relatório dizendo que gastaram até agora 23 milhões como é que alguém gasta 10 milhões de reais em um ano o que que eles fizeram nós pedimos que eles têm que especificar o que foi feito e o que é mais grave no Brasil que os governos ditos democráticos desse país mandaram as idas ao Araguaia as buscas feitas no Araguaia eram feitas pelos militares os mesmos militares que mataram os nossos parentes os mesmos militares que mataram os nossos companheiros eles é que efetuam a busca no mundo inteiro os nossos companheiros da Fedefã Fedefã é a federação latino-americana de organizações de familiares de mortos e desaparecidos e presos políticos fica espantada só no Brasil só no Brasil o militar que matou que torturou que desapareceu ele vai lá procurar sabe isso não existe em lugar quer dizer sabe nem claro que agora então nem pensar em que fazer se os governos ditos democráticos não tiveram essa atitude então não vai não é agora nesse governo aí macabro que está desmantelando com o Estado brasileiro que eu jamais imaginaria que eu ia chegar velha eu ia ver essa condição eu sou uma sobrevivente da ditadura militar eu sofri a ditadura militar eu lutei contra a ditadura militar e eu achava que pelo menos minimamente a gente ia viver numa democracia num sossego o que que acontece ele está acabando com o nosso país desmantelando a educação desmantelando quer acabar com o SUS a questão dos direitos da questão ambiental acabando com a Amazônia desmantelando toda a nossa floresta quer dizer o que a gente pode esperar e a violência continua aí eu vou usar um chavão que até sempre se usa agora aquela violência que era contra os opositores da época da ditadura militar hoje eles vão para as favelas que matam os pobres os negros os favelados os habitantes das periferias das grandes cidades brasileiras é isso que que acontece você vê a Comissão Especial de Direitos a Comissão Especial de Mortos e Aparecidos Políticos do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil que tinha como premissa desde a lei 9.140 e reforçado pela sentença do Araguaia teria que fazer buscas para saber de todos os brasileiros que são desaparecidos não eles se centraram só em Perus Perus é o que? Trabalho de familiares se centraram aonde? Ricardo de Albuquerque que é o que? trabalho de familiares se centraram aonde? no Araguaia trabalho de quem? trabalho de familiares aí criaram uma Comissão Nacional da Verdade né quem que fez a Comissão Nacional da Verdade para mim só teve um 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 feito importante naquela época que a comissão foi instituída é o povo brasileiro ficou sabendo que existiu ditadura civil militar no Brasil que teve uma uma um regime ditatorial que prendeu que torturou que matou que desapareceu com milhares de brasileiros porque não é só esse esse número pequeno que tem né a gente sabe que no Araguaia as populações indígenas foram massacradas as 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 populações indígenas é foram totalmente massacradas pelo pelo exército brasileiro e além disso o mais grave ainda além ele além deles matarem eles também faziam a violência contra a mulher né isso é uma coisa que tem que ser um estudo alguém precisa se preocupar você vai ao Araguaia você vê índio louro de olho azul aonde quer dizer que o exército brasileiro estuprava as mulheres índias só pode ser onde você vai ver índio louro de olho azul é uma coisa que uma algo inédito e hoje essa como eu falei já essa o que que como o Brasil é atrasadíssimo nessa relação de buscas nós temos que lembrar que nós temos países como o Peru como o Paraguai como os países da América Latina que tem políticas públicas realizando buscas para saber o que realmente aconteceu aqui nós não temos nenhuma política né eu além disso o Estado quer dizer o Estado mata mas como eu sempre falei esse Estado é a milícia hoje em dia eles usam a milícia para matar se nós aqui que somos defensores de direitos humanos eles quiserem acabar conosco eles não vão usar mais o exército brasileiro para terminar com a gente não eles vão usar a milícia a milícia virou um braço armado do Estado principalmente na cidade do Rio de Janeiro em que 57% do território do Rio de Janeiro é comandado pela milícia ou pelo tráfico que já está aliado à milícia só tem quatro bairros no Rio de Janeiro que não tem a presença nem do tráfico nem da milícia são os bairros chiques da zona sul a Lagoa o Jardim Botânico e a Urca e por incrível que pareça não sei de onde eles tiraram tem um bairro chamado Vista Alegre que não tem o poder nem da milícia nem o poder do tráfico então é muito triste a gente viver num país como esse em que as pessoas existe o desaparecimento forçado e que existe que existe ainda a tortura e cada vez mais isso em vez de diminuir isso está aumentando no nosso país e a sentença do Araguaia também especifica importantíssimo que eu acho o artigo mais que eu acho o mais importante da sentença do Araguaia é que todos aqueles que cometem e cometeram crimes de lesa humanidade crime de ocultação de cadáver que mataram que torturaram que são agentes públicos são agentes públicos precisam ser processados uma coisa é ser processado se ele vai ser condenado é outra isso nunca houve no Brasil não teve um militar não teve um militar que tenha praticado crime de desaparecimento forçado ou de tortura que tenha sido processado no nosso país então a gente está nesse isso que está o que acontece que está acontecendo aqui entendeu e eu aqui voltando para o grupo Tortura Nunca Mais o grupo Tortura Nunca Mais tem o grande valor a grande luta é que o grupo Tortura Nunca Mais é co-peticionário junto com a Comissão de Mortos e Familiares de São Paulo da sentença do Araguaia que é uma sentença que tem como peticionário principal o Centro pela Justiça e o Direito Internacional o SEGIL essas três entidades tiveram um grande valor é claro que o SEGIL é o autor principal porque tem advogados especializados em direitos humanos com a nossa ajuda com a ajuda do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e com a ajuda da Comissão de Familiares de São Paulo a gente tem levado adiante essa luta porque se não fôssemos nós ninguém saberia a Comissão da Verdade o que ela fez o que ela apresentou ela partiu do nosso trabalho aquele livro que o Rafael mostrou no início que foi um o livro sobre o dossiê dos mortos desaparecidos a partir de 64 foi dali que eles partiram então todo o trabalho fizeram um trabalho monstruoso da Comissão da Verdade contrataram sociólogos psicólogos não sei o que mais o que bababá para sair o que nada né nada o Brasil é o país da impunidade e agora a gente vê os jovens morrendo essa é morrendo de bala chamada bala perdida porque bala perdida não existe o jovem dentro de casa abrindo uma geladeira para ir trabalhar leva um tiro e morre o cara não estava nem na rua não estava em lugar nenhum morre dentro da sua própria casa nós não podemos continuar com esse estado de coisa nós temos que nos unir temos que lutar o Brasil está perdendo o que é de melhor que são seus jovens né e outra coisa importante do grupo Tortura Nunca Mais que eu esqueci de falar e o Rafael também é o atendimento psíquico social que a gente sempre que o grupo tinha um projeto chamado clínico um projeto clínico que atendia aos ex-presos políticos aos familiares e que se estendeu também a essas mães das chacinas dessas mães que hoje lutam né que o trauma que acontece o marca como você vê na televisão quando morre um desses rapazes uma dessas moças o que a família diz acabou ele não morreu ele não só foi o meu filho que morreu a nossa família inteira morreu e o grupo teve um papel importantíssimo no tratamento psíquico social dessas pessoas então é a importância volta aqui do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro né nessa luta contra a impunidade contra as graves violações dos direitos humanos e contra os desaparecimentos forçados vamos continuar na luta vamos lutar nós eu já estou velha mas até o dia que eu não estiver lúcida que eu estiver raciocinando chegarei até o fim na luta para ver um dia que a gente possa minimamente pelo menos fazer com as buscas descobrir pelo menos que tenha que a gente possa reconhecer alguns desaparecidos políticos agora não só desaparecidos políticos da ditadura mas também os desaparecidos políticos da dita democracia Vitória obrigado pela sua exposição eu espero você falou que você já está velha né espero ficar velho assim como você e várias companheiras que a gente tem aliás a gente nunca é difícil né a gente falar das pessoas porque são tantas pessoas né aqui mesmo no chat companheiras e companheiros tão importantes assim das lutas né das lutas da cidade do campo das favelas da baixada da periferia de São Paulo Débora tá aqui tanta gente né é presente é e eu queria também aí junto com Vitória em nome do Tortura Nunca Mais agradecer a presença de todo mundo né a gente é eu sei que a gente agradece mais no final mas eu tô agradecendo aqui agora antes da Gisele falar é e eu queria eu vou colocar aqui porque logo depois que eu abri pra Vitória também vieram algumas perguntas eu vou procurar colocar aqui duas que eu acho que podem ser legais pra duas que logo 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 que Vitória começou a falar foram colocadas acho que podem ser legais também pra Gisele uma de Fran Sérgio né que é qual o horizonte da luta do grupo e da iniciativa pra enfrentar os desaparecimentos forçados de ontem e hoje eu acho que esse é um tema aí importante né que tá a gente vai ter aí questões né nos próximos momentos que que Gisele já já apresentou né e aqui a pergunta também da Maria Lídia sobre a continuidade nos formatos de violência né da ditadura e das chacinas né e com o período atual de um governo próximo ao fascismo tá mas fica livre aí Gisele manda seu recado não beleza eu também vi umas outras perguntinhas que eu vou tentar dar conta né rapidinho assim eu acho que a primeira coisa que eu fiquei muito impactada na fala da Vitória e eu sempre lembro de uma coisa que eu falo eu converso muito com o Fran o Fran coordena a iniciativa junto comigo a gente divide a coordenação é que as dores das lutas são sempre sobrevividas no individual elas são sentidas no individual elas são impactadas individualmente mas os avanços da luta são frutos coletivos né e eu acho que isso é um é um grande norteador pra mim entender que por mais que a gente passe por períodos bastante obscuros e de muita disputa é e períodos de retrocesso como a gente tá vivendo hoje é entender que a luta muda de fato a vida e que a gente tá lutando hoje pra ver um novo amanhecer de uma outra sociedade e que as próximas gerações possam ter de fato uma vida melhor pra além das lógicas punitivistas e de limites do capital assim porque pra iniciativa isso também é importante assim é uma coisa que que ficou passando sempre muito na minha cabeça é que o o que o Tortura Nunca Mais o que a iniciativa faz o que os movimentos sociais faz o que as redes de mães faz o que a Débora faz em São Paulo junto com as redes de mães é a gente constrói conhecimento a gente não dá relato a gente não faz depoimento a gente não coloca a nossa verdade a gente constrói ciência a nossa ciência ela é pautada a partir da nossa orientação política de raça de classe de gênero a gente não é a gente não acredita numa neutralidade da ciência e muito menos da ciência colonizadora e dada pela universidade então a nossa produção de conhecimento a nossa sistematização de dados a construção de ciência ciência em um campo social ciência para enfrentar uma realidade cruel e muito bruta e principalmente construção de ciência como práxis né a teoria e prática para fazer uma intervenção social de fato de mudança e radicalização desse ambiente que a gente vive e para conseguir produzir transformação social o nosso objetivo ao construir debates políticos e teóricos não é publicar revistas com grandes qualificações todas as capes a mais nosso objetivo não é esse nosso objetivo é construir orientação política debate teórico para de fato alterar as lógicas de uma sociedade tão brutal tão pesada e tão excludente então o que a iniciativa faz ao debater desaparecimentos forçados é trazer o debate que não é apenas no período de ditadura empresarial militar que a gente assistiu aos desaparecimentos forçados é justamente para conseguir alterar que isso não mais ocorra dentro desta sociedade em cima de corpo algum seja preto branco indígena é disso que a gente está tentando construir e tentando enfrentar né não é um debate puramente teórico é um debate de transformação social e aí como a gente faz de fato para fazer incidência política sobre desaparecimentos forçados seja no legislativo no judiciário ou enfim no executivo a iniciativa ela está promovendo uma audiência popular sobre desaparecimentos forçados no dia 17 de novembro às 10 horas para debater um pouco né os impactos dos aumentos dos casos de desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense e como criar enfrentamento a partir de instâncias oficiais governamentais para as questões da Baixada Fluminense mas é óbvio que isso perpassa toda a realidade do estado do Rio de Janeiro e do Brasil também a gente vem trabalhando muito nessa seara muito nesse debate porque a gente vem assistindo o aumento dos casos de desaparecimentos forçados principalmente em áreas de conflitos de milícia aumentarem de formas absurdas né a gente conseguiu promover no último mês o curso de perícia de desaparecimentos forçados para tentar criar uma rede e fomentar esse debate para criar incidência política em fazer o enfrentamento desses casos né porque desaparecimentos forçados ainda é muito invisibilizado então essa ideia é fomentar de fato uma rede de pesquisadores movimentos sociais mães vítimas para a construção de fato de um debate público amplo e restrito e pautado no que a gente acredita um debate antirracista antipatriarcal e anticapitalista de desaparecimentos forçados eu entendo que enfrentar os casos de desaparecimentos forçados é enfrentar a violação do Estado né a luta que a gente faz é uma luta contra o Estado é uma luta contra o capital então eu não consigo acreditar que as instâncias governamentais dentro desse Estado podem nos dar algum tipo de justiça né a construção da justiça que a gente faz é uma justiça para além das lógicas do capitalismo é a construção de memória social para que isso nunca mais aconteça entendimentos que a gente precisa de fato destruir esse arcabouço social para que a gente possa ter uma vida de fato que garanta mínimo para a nossa sociedade um mínimo para o nosso povo então a construção de uma memória coletiva que sirva para a luta por reivindicação de mudanças estruturais e históricas né porque o Estado esse mesmo Estado que nos viola não é o Estado que nos vai dar respostas a um processo tão cruel assim não é através do Estado que a gente vai de fato eliminar os casos de desaparecimentos forçados pelo contrário é uma luta fora dele é a construção de uma alternativa de uma outra sociedade que a gente não precisa utilizar o domínio do corpo como aparato de poder né a iniciativa a gente vem construindo na verdade um monitoramento dos debates de segurança pública dentro da Alerj né a gente já percebeu apenas nos últimos dois meses né que ao longo do último ano foram quase 100 projetos de leis 100 iniciativas legislativas de um processo de militarização muito pesado né com armamento com tentativa de colocar a indústria de armas no Rio de Janeiro com criação de polícia penal de uma nova polícia de criminalização dentro do DGAS todos esses processos a iniciativa tem um projeto de monitorar as ações de segurança pública dentro da Alerj a gente faz todo um boletim informativo para informar quais são os projetos de leis iniciativas legislativas que estão naquela semana debatendo alguns temas que a gente acha que é pertinente e que precisa ser confrontados e abertos ao público assim então ao mesmo tempo que a gente constrói alternativas de poder né e de enfrentamento dos casos de desaparecimentos forçados a gente faz o monitoramento das instâncias governamentais e o que elas podem fazer em relação a isso assim eu acho que tentar entender de fato superar hoje os casos de desaparecimentos forçados eu não consigo vislumbrar em tempo de vida Gisele assistir um não não mais caso de desaparecimentos forçados mas acho que a gente consegue vislumbrar uma melhora disso e aí para isso acontece a gente precisa ter acesso a indicadores sociais confiáveis é imprescindível compreender como é a realidade concreta e dar subsídios consistentes para uma intervenção política de forma estratégica visando o horizonte de emancipação humana e não de militarização né para além dos marcos desse capital os dados isolados que o INSP por exemplo produz os dados isolados que o Estado produz sem uma análise política classista de gênero racial não resulta em transformação de realidade é apenas mais um anuário apenas mais um relatório e não se trata disso né até porque estamos em um cenário de consolidação da milícia como um projeto político do Estado para as áreas suburbanas e faveladas o controle da gestão e a organização das políticas sociais nesses territórios predominantemente negros e pobres são administradas por essas organizações políticas que estão no interior do Estado e a gente entende milícia né não se limita apenas como um projeto de segurança pública mas a principal coalizão que organiza e controla a execução de políticas sociais em áreas faveladas e periféricas né o fortalecimento e expansão desses grupos de milícias que contam com o apoio de entregantes do parlamento do judiciário eles apenas ratificam o curso da elite da elite política e econômica brasileira né que é a militarização de todas as esferas da vida o atual governo ele incentiva um discurso de militarização fundado em um racismo estrutural em que matar pobre preto e favelado são sinônimos de eficiência de política de segurança pública e uma das consequências mais evidentes desse processo é o crescente aumento dos casos de atos de resistência de seus assassinatos cometidos por policiais e também desaparecimentos forçados nas favelas e periferias né ambos eles têm aumentado de forma muito brutal após a ascensão da milícia ao poder né os dados do INSP mostram que na verdade as polícias do Whitson foram as que mais mataram nos últimos 20 anos a Baixada Fluminense ao longo dos últimos 10 anos possui um registro de 18 mil assassinatos né a gente consegue assistir um aumento da tendência da taxa de homicídios e também da taxa de auto resistência na Baixada Fluminense e ao mesmo tempo a elucidação dos casos não chegam nem a 20% né o Rio de Janeiro ele tem uma polícia que mata mais e a que morre mais também em números absolutos porém não é o Estado que mais apreende drogas né 162 assassinatos cometidos por agentes de segurança pública não registraram nenhum tipo de apreensão de drogas ou armas de fogo ou qualquer tipo de explosivo né pra gente ter noção que essa política militarizada de busca e apreensão de drogas ela resulta apenas em assassinatos de restos do povo negro e a gente entende o Estado de fato como uma máquina de violência uma máquina de violência de classe e a origem da polícia ela se dá desculpa meu celular ficou e a iniciativa ela entende o Estado como uma máquina de fato de violência de classe e a origem da polícia se dá pra garantir a coerção e o controle do povo acho que a gente não pode dissociar a origem das instituições policiais da herança autoritária escravocata e o aparelho de necropolítica ao longo do tempo né pra garantir a acumulação de capital nas metrópoles do sistema capitalista então pra iniciativa por fim a desaparecimentos forçados é derrubar o Estado e como Zapata sempre nos lembra nas suas lutas revolucionárias se não há justiça para o povo que não haja paz para o governo é isso opa oi gente é vamos acho que a gente vai chegando ao encerramento da nossa primeira a primeira live do Tortura Nunca Mais né é importante que a gente coloque isso né o grupo é tá aí aprendendo a essa a usar essas tecnologias né não é não é até agora parte da nossa da nossa atuação essa é essa forma então a gente tá aqui aprendendo a utilizar o YouTube estamos lançando o canal do YouTube do grupo nessa primeira atividade que a gente tá fazendo o canal tem já algum algumas playlists aí que a gente foi recolhendo de material que tá pela internet em que o grupo participou né mas que estão em outras páginas né e a gente vai também é ao longo dessa semana já era pra gente ter começado mas por questões aí da nossa organização técnica também ainda não começamos mas também vamos divulgar uma série de depoimentos de companheiras e de companheiros que participaram que participam da luta do grupo ou que são parceiros né muitos estão aqui muitas estão aqui falando no chat né e vai ser um prazer na verdade porque é a partir desses depoimentos eu acho que muito do que tá sendo dito aqui também vai ser visto como forma de convergência de lutas né eu acho que a gente nunca vai dar conta de tudo claro que não né mas de qualquer maneira né essa essa história em que não que não é uma história só do grupo né o grupo ele é só um ele é uma organização no meio dessa história toda eu acho que a fala da Gisele é uma fala que dá um um panorama importante inclusive pra isso né pra gente entender isso a fala da Vitória também coloca muito o grupo nessa costura aí de lutas desde que o grupo passou a existir né muitos companheiros muitas companheiras muitos companheiros também colocam né como vai ser bom o dia em que organizações como o grupo não precisarem existir eu acho que a gente pode estender isso a iniciativa né lutaremos juntas e juntos juntes né mas pra gente poder não precisar mais existir né é e nessa convergência de lutas que eu acho que é essas duas mulheres que estão aqui Vitória e Gisele são ótimas representantes dessa perspectiva de uma luta de uma luta que é uma luta que não é de um direitos humanos liberal né mas que é de um direitos humanos que rompe na verdade com os parâmetros colocados sobre o que que seriam os direitos humanos porque é anticapitalista é de crítica feroz ao Estado é de crítica realmente a polícia de qualquer forma né então eu vou abrir pra tanto pra Vitória quanto pra Gisele falarem eu agora não identifiquei nenhuma pergunta a mais mas eu não sei se se eu tá me passando aqui eu peço desculpas né e vou deixar aqui também já divulgado a nossa live de amanhã tá é que vai dar continuidade a esse debate né porque é pra gente falar sobre esse aparato repressor todo né entendendo como ele tem como ele atravessa essa história como ele atravessa a história do Brasil né o lugar da ditadura nisso né os desdobramentos pra hoje né então não percam aí a nossa é tanto a live de amanhã quanto também os vídeos das companheiras dos companheiros das parceiras que que a gente vai divulgar ao longo desse mês tá já são mais de centenas de vídeos a gente tá aí sistematizando tudo um abraço um beijo e vou passar então pra Vitória e pra Gisele desse mesmo jeito e a gente dá um tchau aqui nos três juntos na provocação da Maria Lídia minha amiga minha grande mestra eu acho que o estado de exceção do Brasil não foi desmantelado o Brasil é um país sugêneres nós vivemos um regime ditatorial e que nós tivemos cinco ditadores de plantão nenhum país da América Latina teve assim e que tinha eleições diretas no Congresso Nacional os deputados e senadores escolhiam o ditador que era até chamado por muita gente de esquerda muita gente muito companheiro que lutou na época da ditadura chamava esses ditadores de presidente da república pela forma que era feito a gente ia lá votava nos deputados votava votava nos senadores e eles escolhiam o presidente mesma coisa a gente elegia os deputados estaduais e quem morava nas grandes capitais também escolhia os vereadores que a Câmara dos Vereadores escolhia depois os prefeitos e as Assembleias Legislativas escolhiam os governadores então é um estado sugêner só no Brasil acontece uma coisa como essa e o estado de exceção não foi desmantelado os órgãos de repreensão continuaram e aí volto a repetir só que aquela violência que era voltada contra os opositores do regime militar agora é voltada contra a população pobre e negra do nosso país não é isso? nós temos tivemos um estado tivemos um estado dizemos democrático que a gente escolheu o presidente da república escolheu os presidentes da república mas o que esses presidentes da república fizeram pelo nosso país fizeram alguma coisa claro sempre alguma coisa é feita mas não desmantelou o estado um presidente da república primeiro que escolhe um empresário para ser o vice-presidente no caso da sua morte vem um empresário ser o presidente do Brasil e no outro caso escolhe um agente do imperialismo americano que foi do Banco Central para ser o ministro da fazenda o que a gente pode esperar entendeu? então eu acho que sabe nesse exato momento que o povo do Chile deu um não a constituição a constituição fascista do Pinochet que foi para as ruas que mais que 70% da população votou para uma nova constituição que vai ter uma assembleia nacional constituinte formada por pessoas da sociedade civil não só deputados e senadores mas também por pessoas da sociedade civil que ela vai ser paritária vai ter metade de homens e metade de mulheres que a Bolívia deu a volta por cima sabe? e o nosso país? cadê a oposição? o Brasil hoje não tem oposição né? os partidos políticos ditos de esquerda sucumbiram ao poder o poder é muito bom todos tiveram o mesmo jogo dos ditos reacionários a estratégia foi a mesma por isso que nós chegamos a esse ponto os leis de comunicação ajudaram a eleger essa coisa que é estaca né? que a maioria do povo votou uma campanha contra uma campanha difamatória entendeu? então não tiveram os que foram para o poder que foram eleitos pelo voto popular que nós aplaudimos que nós fizemos campanha que nós fomos para a rua essas pessoas nada fizeram sabe? hoje já se passaram mais de 40 anos quase 50 anos do desaparecimento dos meus familiares aquela dor né? eu tenho uma saudade imensa a dor fica a gente fica marcado como disse a Gisele a dor é individual a dor é de cada um a dor pelo desaparecido político só quem tem um familiar desaparecido político sabe o que é você não passa pelo ritual da morte a morte faz parte da vida você chega a um ciclo final da vida mas você tem que ver a pessoa morta você tem que se despedir da pessoa você tem que ver o corpo isso faz parte da nossa vida e esse direito nenhum governo do Brasil nenhum governo que sucedeu ao regime militar nos deu esse direito nós não podemos não podemos chorar a morte dos nossos desaparecidos então eu acho que a violência hoje é uma continuação da violência da ditadura civil militar enquanto não for desmantelado esse estado apesar de dizer que nós temos liberdade liberdade de expressão liberdade de expressão para uma minoria para uma minoria porque a grande maioria não tem acesso aos meios de comunicação não tem acesso às universidades agora com essa pandemia as crianças não têm acesso nem à escola com essa história de remota de estudo remoto de estudo à distância as crianças pobres não têm internet as crianças pobres não têm computador não podem então que país é esse entendeu a gente tem que lutar até o fim das nossas forças e o fim das nossas vidas para que a gente tenha realmente um país democrático eu não vou ver mais eu não vou ter mais tempo porque é muito pouco tempo para a gente chegar como disse a Gisele até me emocionou só o socialismo é isso só um partido só um mundo socialista nesse mundo capitalista a violência vai continuar cada vez maior né e o que mais me sabe é um sofrimento durante a ditadura militar eu sofri mas agora sei lá acho que estou sofrendo mais porque a violência não está me atingindo assim diretamente mas me atinge indiretamente eu vendo o meu povo acabar sabe vendo o meu povo sofrer vendo essas crianças morrendo de fome vendo crianças sem escola sabe isso é muito triste eu sou eu sempre fui uma pessoa otimista porque se eu não fosse otimista eu não teria chegado aqui agora mas eu sou uma pessimista otimista e que quero ver que vocês que são mais jovens tenham um Brasil igualitário um Brasil onde haja liberdade onde os governantes governem que governem para o povo brasileiro não para si próprio e para suas famílias é isso que eu queria dizer e vivam o grupo Tortura Nunca Mais vivam os nossos vivos as minhas companheiras e meus companheiros do grupo Tortura Nunca Mais pela vida pela paz Tortura Nunca Mais vamos em frente Obrigado Vitória passar para a Gisele e já agradecer pelo grupo Gisele a você pelas suas excelentes fundamentais exposições questões colocadas e a toda a iniciativa eu acho que é um grande prazer para o grupo poder contar com a iniciativa nesse momento de comemoração e denúncia ao mesmo tempo dos 35 anos estou agradecendo pelo grupo e pelo grupo também a gente queria colocar a importância de que todo esse debate aqui é um debate que ele é realizado por toda a história de pessoas que têm seus familiares seus amigos mortos desaparecidos pela violência do Estado então que essa aqui também é uma é uma homenagem uma luta que é para para todo mundo para todas essas pessoas todas essas e aí eu acho que é importante a gente marcar esse lugar também em que as grandes lutadoras de toda essa história são mães em todos os momentos em todos esses são mães são mulheres que estão persistentemente lutando contra essa violência de Estado então deixar esse agradecimento a iniciativa e a todo mundo pelo grupo é claro que a Vitória já faz agradecimento pelo grupo mas eu como mediadora eu fico aqui fazendo também é vamos finalizar aí com a palavra Gisele obrigado Gisele é obrigada Rafa na verdade é uma honra para a iniciativa partilhar sonhos tão coletivos de construção de uma outra sociedade é saber que a gente tem companheiros tão aguerridos à luta social e que entende de fato o seu papel nessa disputa para além de uma democracia representativa burguesa que entende as lógicas para além das relações partidárias né e que entende principalmente que a luta se faz para além do fronte interno do Estado acho que a história da classe trabalhadora já nos apresentou já nos apontou que a disputa não é interna ao Estado é disputa para além do Estado na construção de alternativas de sociedade não da reprodução de lógicas opressivas que esse Estado nos coloca cada vez mais é imprescindível o debate do que é o Estado sendo esse Estado que organiza toda a vida social e dentro da periferia organiza de forma militarizada bélica e que está sempre na liderança e no protagonismo do genocídio do povo negro e que utiliza da política estatal do aparato repressivo estatal para executar a juventude negra seja pelo debate pelo falso debate de guerra às drogas seja pelo desaparecimento forçoso durante a prejudicidade militar a intervenção política é um Estado que não consegue lidar com a insurreição porque entende que pode ser destruído a qualquer momento por essa população organizada por essa população que faz enfrentamento aos desmandos de grandes oligarquias que estão no poder por mais é isso começando sempre com o Fran a gente estava analisando um pouco essa conjuntura e por mais que seja tempos muito difíceis tempos de represália a outra conservadora nas distintas esferas dessa sociedade seja em políticas públicas seja em instituições seja até no aparato cultural é nesse momento também que brotam resistências cada vez mais com traços históricos e ancestrais lembrando que o povo negro vem resistindo há 500 anos e como certeza não será o Bolsonaro e sua corja que irá nos derrotar então os tempos são duros mas também forjam duras guerreiras e duros guerreiros acho que a gente vai conseguir de fato superar esse momento e derrubar esse sistema que nos oprime cotidianamente e ter o Grupo da Tatura Nunca Mais como aliado como parceiro de luta é importantíssimo para que essa ofensiva da população dos movimentos sociais possam de fato ganhar fôlego e enfrentar esse Estado assim como o Chile tem enfrentado assim como as mulheres de Rojava têm feito assim como a comunidade de Zapata tem feito também assim como os povos indígenas e andinos têm pensado outras lógicas de sociedade para além dos muros do Estado para além dos limites do capital que a gente possa inaugurar uma nova fase societária entendendo que o capitalismo não é um fim em si mesmo ele não é parte de um processo evolutivo social e que ele pode ser derrotado a qualquer momento dada a coalizão de forças de movimentos sociais de classe trabalhadora de enfrentamento a uma política historicamente repressiva e que nos ataca cotidianamente seja pela bala do fuzil da polícia seja por políticas públicas que não chegam até a população debater democracia eu acho que é sempre muito importante dizer o nome dela inteiro por completo uma democracia representativa burguesa que nunca chegou na favela nunca chegou para o povo preto a nossa população nunca teve acesso aos direitos sociais historicamente construídos pela classe trabalhadora muito pelo contrário é preciso reivindicar as lutas sociais como a grande protagonista das transformações sociais e não é pela benevolência do Estado e sim por sangue de mulheres pretas homens brancos de uma população indígena que luta bravamente para se manter vivo em uma sociedade que nos genocida a cada dia então seguimos juntos fortes e sempre pensando que a vitória há de chegar obrigada gente boa noite boa noite gente então boa noite Gisele boa noite Vitória vamos finalizando a nossa primeira live prazer estar aí com todo mundo boa noite é nóis boa noite